Eita, caralho, uma pedrada com o Murilo Zevedo soltou Caralho, vou até baixar Daqueles, como de costume Putaria Vai Ela não pode me ver que ela manda mensagem Perendo putaria, querendo sucessagem Vai, chama no zap, que eu fico galutão Mas na hora do prazer, mulher Agora me chama de maridão Agora me chama de maridão Então vou catucando Tá buceta, botando cheio de tesão Botando cheio de tesão Agora me chama de maridão Daqueles, como de costume Putaria Ela não pode me ver que ela manda mensagem Perendo putaria, querendo sucessagem Vai, chama no zap, que eu fico galutão Mas na hora do prazer, mulher Agora me chama de maridão Agora me chama de maridão Então vou catucando Tá buceta, botando cheio de tesão Tá buceta, botando cheio de tesão Tá buceta, botando cheio de tesão Agora me chama de maridão Tá buceta, botando cheio de tesão Acesse já e tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto Original